Campos, senhor presidente, nós fechamos o entendimento, o PSB que é um partido que tem um compromisso de longas datas com a ciência e tecnologia e com a pesquisa no Brasil. Eu apresentei duas emendas e o PSB destacou, aqui eu quero parabenizar toda a bancada do PSB por essa decisão, fechamos o entendimento com o senador Eduardo Gomes, com o Agnaldo, com o Cacá Leão e definimos que a Embrapa, a Fiocruz, o IBGE e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, ficarão no rol de despesas incontigenciáveis, com isso preservaremos o direito à pesquisa, ao desenvolvimento e à priorização da ciência e tecnologia no nosso país. O parlamento acerta com essa decisão, quero agradecer todos os deputados e deputadas que nos ajudaram nessa articulação. O Congresso faz um grande gol em favor do povo brasileiro.